Olive Kittrich está de volta. Olá, eu sou a Maria João do Livros Gosto e hoje venho-vos falar sobre o livro A Segunda Vida de Olive Kittrich. Primeiro de tudo eu quero agradecer à Suma o facto de me terem enviado este livro, muito obrigada. Quero também agradecer a toda a gente que leu comigo durante o mês de Fevereiro este livro no canal. Muito obrigada também. Este mês, como sabe, a leitura conjunta é Violeta de Isabela Allende e eu estou muito curiosa para saber as vossas opiniões. Não só sobre a Violeta, mas também sobre este livro. Esta mulher acaba por me conquistar neste livro. Se vocês bem se recordam, quando eu li o primeiro livro disse-vos que não tinha criado muita empatia com esta Olive. achava que a senhora era um bocadinho chata, que achava que ela tinha o nariz muito empinado. Neste livro, esta Olive acaba por se humanizar. Nós vamos encontrar aqui uma Olive mais velha, mas também uma Olive mais humana. As histórias deste livro continuam a ser, eu acho que é brilhante como é que se escreve um livro dez anos depois, acho que foram dez anos depois, e se consegue dar esta continuidade a nível da construção da personagem. Esta personagem é uma personagem que marcou certamente não só o leitor, mas também a autora, para ela conseguir esta perfeição a nível de construção de personagem de um livro para o outro. Mas estava eu a dizer que neste livro a Olive aparece-nos mais velha, aparece-nos mais humana, aparece-nos uma Olive mais, se quiserem, eu não diria racional, nem diria emocional, mas uma Olive que tenta ser mais empática com o outro. Isso nota-se em algumas das histórias que aqui estão, a estrutura narrativa é a mesma, a autora vai contando histórias sobre aquilo que se passa naquela terra, naquela comunidade, eu continuo a achar que é um livro de comunidade. Temos aqui, numas, novamente a Olive como a personagem principal, noutras nem tanto, embora aqui se sinta uma maior presença da Olive na maior parte das histórias, mas a verdade é que esta Olive é uma Olive que tenta pôr-se no lugar do outro, ou que tenta criar alguma empatia e se vê-se em algumas das histórias que, de alguma forma, se calhar foram aquelas que eu gostei mais e aquelas que me trouxeram uma maior satisfação em relação a esta mulher. A temática deste livro acaba por ser uma temática de todos nós. Voltamos a ter a relação da Olive com o filho, Temos aqui o problema da velhice, porque o Olive sente. Temos aqui o problema da morte, da aproximação da morte, que o Olive também sente. Temos aqui a relação entre o Olive e o marido, ou os maridos, porque, como sabem, a Olive é casada pela segunda vez, embora o primeiro marido esteja aqui muito presente também. Temos aqui o problema do espaço onde se habita, de que medida é que o espaço onde se habita é um lar, é a casa no sentido de lar, ou a casa apenas como um sítio onde habitamos. Temos aqui a solidão dos velhos, a solidão das pessoas mais idosas. Portanto, temos aqui uma série de temáticas que são fundamentais e são muito importantes de bater hoje neste início do século XXI. Mas há um aspecto que eu gostei particularmente, que é esta ideia que transparece de que o corpo não acompanha a juventude da mente. E, sobre esse ponto de vista, eu gostei muito das histórias que falam desse aspecto neste livro. Porque, na verdade, é um problema para... Na verdade, eu acho que envelhecer não é um problema. O problema é admitir que há determinadas coisas que se faziam com uma certa agilidade, com uma certa rapidez, e que, progressivamente, vão deixar de ser feitas com essa agilidade, com essa rapidez. Aquilo que eu quero dizer é que, neste livro, a autora mostra que o facto do corpo não acompanhar a mente não impossibilita que as coisas sejam feitas. São feitas de outra forma, são feitas mais devagar, é necessário mais tempo, mas não invalidam a realização das mesmas. E isso é um ponto muito importante se pensarmos que a velhice é hoje vista, ou o ir para a velha é hoje visto, quase como se fosse uma desgraça, algo que é uma inevitabilidade quase de antecâmara da morte, e que a mim me dá alguns furnicoques a ver o envelhecimento dessa forma. O envelhecimento é outra etapa da vida, como a idade adulta, como que vem a seguir à adolescência e aos jovens adultos, e, portanto, tudo isto faz parte da vida, é preciso saber e aprender a lidar com ela, é preciso saber aprender a contornar os obstáculos que aparecem. Todas as épocas têm obstáculo. Neste livro, aquilo que eu mais gostei da Olive é esta falta de paciência. A Olive começa a não ter paciência para pequenas coisas que complicam a vida sem necessidade nenhuma. Ou seja, as pequenas suscetibilidades, os pequenos egos, a forma de querer realçar-se amachucando os outros, e isso é algo que eu acho que é notório neste final de século, e que acho que é uma novidade na Walle em relação ao livro passado, e que eu percebo, também começa a não ter paciência nenhuma para essas coisas. E, portanto, sob esse ponto de vista, eu percebo a Olive e percebo, às vezes, esta falta de paciência que ela tem para estes aspectos. Eu gostei muito deste livro. Não sei dizer se gostei mais deste se gostei mais do primeiro. Acho que os objetivos eram diferentes. Acho que os princípios eram diferentes. Os tempos eram diferentes. E, portanto, também aquilo que a autora nos queria dizer era diferente. E, nesse ponto de vista, eu não sei dizer se gosto muito mais desta história, se gosto mais deste livro do que do primeiro. Sei-vos dizer que gosto mais desta Olive do que gostei da Olive do primeiro livro. Isso, sem margem para dúvidas. E, pronto, mais uma vez, muito obrigada a quem leu comigo no Clube de Leitura do canal. Espero que estejam a divertir tanto com... Espero que estejam a gostar da Violeta, tanto como eu gostei. e digam-me o que acharam deste livro, digam-me se acompanharam a leitura, digam-me de vossa justiça, e vemos no próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.